Hoje aqui no canal é aquele tema que foi exigido e muito pedido por você que me acompanha aí do outro lado. Tá aí? Traz indicação, traz um top 5, um top 6, um top 10 perfumes para o verão, para aqueles dias quentes, já que em algumas regiões do Brasil o sol está de lascar, então eu selecionei aqui para você que me acompanha aí do outro lado e que na sua região está bem quente, aqueles perfumes bem fresquinhos para o dia a dia. Ou seja, para ir trabalhar, para ir ao shopping, para ir ao cinema, porém são para aquelas regiões onde o sol está quase fritando um ovo na cabeça. Então eu espero que vocês aí do outro lado curtam esse vídeo, não esqueçam de quê? De deixar o seu joinha, gente, porque isso ajuda muito o canal. E isso faz com que o YouTube entenda que os conteúdos aqui do canal são relevantes e aí faz com que o YouTube envie mais recomendações para outras pessoas e fazendo com isso que o canal cresça cada dia mais e mais. Então eu conto muito com a ajuda de vocês aí do outro lado e também não esqueçam de compartilhar, porque isso também ajuda muito. E se você ainda não é inscrito, porque tem muita gente que assiste aqui aos vídeos, assiste ao conteúdo do canal e não é inscrito, gente, é de graça, não vai custar nada. Vão aqui, ó, é desse lado, é, tá agora, é desse lado aqui. Vai estar lá, inscreva-se, você clica, vai aparecer três opções de sininho, você clica naquele sininho que está todo cheinho, todo pintadinho. Aquele significa que todo vídeo que eu lançar aqui no canal, você vai receber a notificação. Então se você já assiste, você gosta, porque você não se inscreve, é de graça, gente. Vão lá, aproveitem e venham fazer parte dessa família que cresce todos os dias, tá bom? Então vamos lá. A primeira indicação que eu super trago nesse vídeo é o uva verde e água de coco da Natura. Que delícia esse Body Splash, gente. Ele é maravilhoso. Natura poderia deixar no catálogo regular, né? Porque isso daqui, gente, é uma edição limitada. Poderia ficar, porque, ó, muito bom. Ai, é delicioso. É muito, é viciante. Então o primeiro é o Body Splash da linha Todo Dia, que está com roupagem nova, não somente na embalagem, mas modificaram a estrutura do perfume. Ele vem com mais fixação, tá bom, gente? Então esse bonitinho aqui, uva e água de coco, é minha primeira indicação. O próximo é um perfume que você pode colocar na geladeira. Olha só que delícia. E é da dona Avon, que é o Musky Fresh. Você pode pô-lo na geladeira, que ele vai, né? Dá aquela geladinha e quando você borrifar, ele fica bem refrescante. E ele é um perfume que é baratinho, que dá pra, né? Levar na bolsa, não vai dar. Você põe na geladeira, borrifa de manhã. Se quiser levar na bolsa pra reaplicar, mas aí já não vai mais estar gelado. Mas ele te passa essa coisa mais confortável, mais fresca, mesmo não estando na geladeira, tá, gente? Então tá aqui minha segunda opção, é o Musky Fresh. Ele é um masculino, né? Da linha Musky, só que eu acho ele super compartilhável. Então, minha segunda indicação. Próximo. É o meu maravilhoso floral fresco, biografia tradicional da dona Natura. Maravilhoso perfume fresquinho, gostoso. Lembrando que aqui no meu box de informações eu vou deixar o link clicável da página virtual da minha amiga e parceira aqui do canal da Natura, que é a Fabrícia Pinheiro. Gente, vou deixar também o cupom de desconto. Você clica, já vai direto pra lá, pra página dela. Tá cheio de promoções a dona Natura e você utilizou o cupom, tem mais desconto. Então, estará aqui no meu box de informações, tá bom? Então, olha que maravilhoso, biografia esse floral fresco, delicioso, que na minha pele fixa maravilhosamente bem. Vamos ao próximo. Essa delicinha aqui, que é o Rebele da Rino D, que é uma mistura aí de Cocoma de Moselle com Anarciso Rodrigues. E ele é um floral fresco, delicioso, também que vai... Deixa eu fechar aqui, gente, umas páginas que abriram. Tá. Então, ele vai lhe deixar perfumado, maravilhoso ou maravilhosa. E é um perfume muito fresquinho, só que deixa rastro e fixa muito bem. Ou seja, Rino D, né? Deixa eu botar aqui pra trás. Próximo. É o Delicinha da La Rive, que é o Dona. Esse daqui que é o contratipo do Light Blue, Dolce & Gabbana, que na minha pele, gente, eu sinto muito cheiro de limão. Mas não é limão fruta, é limão casca de limão. Ah, eu acho uma delícia. Pra quem gosta desse cheirinho, é um perfume bem fresquinho, que precisa ser reaplicado até pela proposta dele ser um cítricão, assim, com nota de limão em evidência. Então, tem que ser reaplicado, que aí ele fixa o dia todo. Mas ele é maravilhoso. Próximo. É esse bonitinho aqui, o Selfie Blue. Esse daqui é da Água de Cheiro, gente. Foi o último lançamento deles. E esse perfume é muito gostoso. É muito fresquinho. Não é aquele diferentão. Eu acho que a diferença dele tá mesmo no frasco, que esse frasco é lindo, né? Mas ele não é aquele perfume que você diga, uau, que diferente, né, e tal. Não. É aquele cheirinho que você já sentiu por aí. Mas ele é muito agradável. Ele é um perfume muito bacana pra ser usado em dias quentes. Então, ó. Maravilhoso o Selfie da Água de Cheiro, ó. Então, ó, super recomendo. Esse daqui é um masculino, mas eu considero ele uma coisa, assim, também bem compartilhável. Próximo. Ah, esse daqui, nesses temas de perfumes mais fresquinhos, vai entrar sempre. Porque é o meu queridinho do momento, que já está acabando. Já vou providenciar. Olha só a baixa, gente, pra vocês terem uma noção. Tô usando muito. Uso praticamente todos os dias, que é o Quasar Drop XX, que é a versão feminina, né, do último lançamento da linha Quasar, do O Boticário. Amo esse cheiro. Vocês já podem notar, né, gente? Amo. Quando a gente chama, né? Próximo. Esse daqui é muito elegante, mas ele é fresco. Então, ele super combina para dias quentes. Na sua cidade, se tiver quente, você quer ir pra um... Encontra um almoço de negócios, ou quer encontrar com o cliente, que seja durante o dia, que esteja mais quente, mas não quer aquele perfume muito, né? Pra deixar o cliente ou alguém, assim, meio zonzo. Super indico. E lia tradicional. Floral fresco, gostoso para o dia a dia. Então, ele é muito bom. Próximo. E outro que, lógico, eu mega recomendo, porque ele é um floral branco, com nuances de notas herbais e citrinos, que é o meu maravilhoso perfume, O Sofisticação, o segundo perfume lançado com a minha parceria com a Aquaflor. Então, ele é um floral adocicado, com notas de mel. Ele tem floral branco. Ele tem citrinos, ou seja, tem uma saída muito herbal, muito cítrica de limão siciliano, misturado com verbena. Então, ele é maravilhoso. Maravilhoso fresco. Super fixa na pele. É outro que eu indico para uma reunião de negócios, para ir um almoço com clientes. Vocês vão arrasar. Maravilhoso. E onde eu consigo, Thay? Estará aqui no meu box de informações, o Zap e o Instagram da marca que criou. Não é o meu Zap, gente. É o Zap e o Instagram da marca Aquaflor. Você entra em contato, que esse bonitinho aqui está com 50% de desconto, já que estamos na Black Friday, né? Então, na realidade, a marca decidiu ficar com ele nesses 50% de desconto até o final do ano. Então, até o final do ano, você pode comprar o Sofisticação, pagando um preço muito bom, já que é um eau de parfum. É um perfume que é, podemos dizer assim, nicho, já que eu não gosto de classificar de nicho. Mas ele pode ser classificado porque só foram confeccionados mil unidades. Ou seja, só mil pessoas, mil inscritos, vão poder ter o Sofisticação, que é uma criação exclusiva. Então, ó, um perfume totalmente nada sintético. Tudo aqui é com base natural. Tá bom? Então, vamos ao próximo. E maravilhoso, que não ia ficar de fora, que é o meu amado Cecita Blossom, que é um floral meio verde, totalmente assim, levemente adocicado, mas é super clean e é muito maravilhoso. E, ó, eu amo esse perfume. Então, Cecita Blossom, super cara de perfume para dias mais quentes. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha curtido essas super dicas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.